Salve galera do canal, e aí tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, eu espero que com vocês também. Vídeo novo no canal subindo pra vocês aí nesse vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês aqui uma informação bastante relevante com relação a quando você for comprar a sua AEG, a sua app, enfim. Qualquer um dos equipamentos, até por sinal, acessórios de iSoft. Vou estar trazendo informações importantes pra vocês aqui, mostrando, né? Também. De antemão, peço já vocês o like no vídeo, favorita, compartilha, divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal aí a ganhar mais adeptos, tá? Conto com todos vocês. Então, comenta o que vocês acharam do vídeo, tá certo? Mande pra seu amigo, divulgue nas redes sociais aí, tá? Mande pra seu amigo que curte iSoft, tá? Peça pra ele se inscrever no canal também e está nos ajudando aí, tá certo? Vou pedir mais uma contribuição pra vocês também, que é, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Pix, tá? Pra quem puder fazer uma doação pro canal, pra gente estar trazendo mais equipamentos pra vocês, assim como esses que a gente tem, acessórios que eu estou postando muito aí pra vocês, tá? Então, ah Bruce, mas qual o valor? Qualquer quantia, 50 centavos, 10 centavos, 20, 30, 1 real, 10 reais, 20 reais, 30 reais, qualquer quantia, tá? É só pra estar ajudando o canal, a gente está adquirindo mais acessórios que são caros, certo? Só pra vocês terem uma noção, essa Neptune 10 custou quase 2 mil reais, né? Nós temos aqui a app da cima, né? Aqui custou cerca de 2 mil, aliás, 2 mil, não, 1.300 aproximadamente reais, tá? A pistolazinha dessa aqui é barata, né? Que é spring, tá? Custa aproximadamente seus cento e pouco reais, tá certo? Uma dessas aqui eu vou devolver, que é o que eu vou estar mostrando pra vocês aqui hoje, que eu vou estar trazendo pra vocês as informações, e aí vou estar, acredito que ajudando muitos de vocês, tá certo? Então, diretamente ao vídeo agora, sem mais delongas, tá? Não esqueçam também de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e ativar o sininho aqui embaixo pra receber as notificações dos próximos vídeos, valeu? Então, conto com vocês com esse fortalecimento aí, tá certo? Pra quem quer ver vídeos sobre a Egg, tá? Tem no canal aí já, sobre a app, também já tem no canal essa aqui, Spring, tá? Da Rossi, assim como esses equipamentos aqui, que também tem vídeo aí de review, né? Review, na verdade. Vamos fazer cronagem, vamos fazer muita coisa pra vocês aí, tá bom? Muito conteúdo legal, tá? Bom, o que foi que aconteceu, galera? Eu fiz a compra dessa app pela internet, logicamente eu pesquisei o valor mais barato que tinha, e sempre pesquisando a descrição do vídeo, ou aliás, a descrição do conteúdo do produto, né? Vendo o comentário da galera e tal. A gente sempre busca o mais barato, claro que ele não esteja desproporcional ou extremo, né? Que a gente pode se confiar. Os valores dessa app aqui, tá? Que é da cima, é a modelo CM30S, que é a que tem o MOSFET Edition, né? Uma coisa que eu achei estranho logo que eu recebi, que eu vou contar pra vocês, é que a antiga, antes, há dois anos atrás, um ano atrás, quando eu vendia essa app, ela já vinha com a bateria a 30S, tá? Não é a 30, é a 30S, foi uma evolução dela, né? Vem com um gatilho mais rápido, já vem com bateria lipo e por aí vai. Ela vinha com a bateria interna, né? Que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Só que essa aqui tá vindo com a bateria por fora e você encaixa, tá? Eu até achei que fosse algum tipo de adaptação e tal, mas parece que não. Não tenho certeza absoluta, mas eu comprei duas unidades, aliás, comprei três. Só que uma acabou não sendo enviada ainda e eu acabei cancelando e chegaram essas duas, que são os mesmos modelos praticamente, que eu vou estar mostrando a vocês, tá? Então vamos lá. Esse aqui custou um valor abaixo de mil reais, tá certo? Esse aqui custou um valor acima de mil reais. A diferença entre eles aproximadamente era de 350 reais. É uma diferença relevante, mas você encontra anúncios até do mesmo vendedor, no Mercado Livre, na Shopee, vendendo com valores diferentes do mesmo produto, tá? Então eu comprei pra ver se realmente tinha alguma diferença entre elas. Esse aqui é o valor mais barato que eu peguei e esse aqui é a mais cara, tá certo? Bom, a caixa é a mesma. A diferença que eu observei é que a caixa de cá veio com muitos detalhes, ó, na borda dela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Veio com esses detalhes aqui, que possa ter sido na hora do transporte dela, possa ter sido que essa app já passou na mão de algumas pessoas, né? É um produto aqui que é de um material de papel, né? Papelão, na verdade. E aí acaba sofrendo com a questão do transporte. Essa aqui já veio com um papelão, né? Com a caixa mais intacta, mas ainda assim tem os detalhezinhos, né? De abertura e tudo mais. Aqui, tá vendo? Veio um pouco mais íntegra, tá? Agora vamos abrir as duas, certo? Abrindo as duas. Essa aqui nem veio com isso aqui na frente. Veio por debaixo, lá no fundo. Veio muito bagunçado as coisas aqui. A daqui já veio mais arrumada, né? Aqui eu arrumei pro vídeo, tá? Mas ele veio bem desarrumado, certo? Eu vou tirar aqui pra vocês. Ó. A daqui conta com... Essa varetinha aqui veio um pouco empenada. Não sei se vocês vão conseguir observar isso aqui, ó. Ela tá um pouco empenada, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Arrebitado aqui, pronto. Veio assim. Veio com esse... Digamos assim, manual da questão da bateria, né? Pra carregar e tal. Que ela vem. Veio com esse manual aqui, que é de uma CM128. É outra app, tá? O que eu achei estranho. E veio com esse manual da CM30. Que eu acho que deveria vir com o manual da CM30S, né? Foi isso que eu achei estranho, tá? Aqui vem dizendo que vem com o Hopap e tal. Que é todas vêm, né? Só não a questão do MOSFET Edition, né? Mas enfim, eu achei estranho isso. Veio também com a nota fiscal, tá? Bom, aqui tá a app, certo? A de cá, ao abrir, veio com a marca, né? Da empresa, certo? Veio com o manualzinho, né? Não veio machucado, né? Ela veio todo certinho, tá? E veio esse manual aqui também da CM30. Não veio da CM30S. Eu acredito que deveria vir da CM30S. Mas, beleza. Tudo bem. Pronto. A diferença vocês começam a observar daqui, tá? Aqui já tá bem arrumadinho, como eu deixei arrumado, né? Que eu falei pra vocês, mas enfim. A daqui veio com a questão do BB Loader, né? O Speed Loader, tá? Os dois vieram iguais. A daqui já veio com umas bolinhas aqui dentro, ó. Umas bolinhas de péssima qualidade, por sinal. Tá? Pronto. Veio aqui com o carregador USB, né? Que você conecta aqui na bateria. Que é essa bateria aqui de lipo. Que eu falei pra vocês, ó. Veio separada, tá? O que eu achei que deveria vir... Antigamente, né? Pelo menos há um ano atrás, quando era vendida essa app. Ela era vendida com a bateria acoplada já, né? Mas agora eu acho que tá vindo assim, tá? Então aqui, você conecta aqui, né? E conecta aqui numa fonte direto na tomada que muita gente não recomenda. Ou você coloca na questão do... Do seu computador e por aí vai, tá? Eu vou pesquisar até melhor isso aí pra saber direitinho. Certo? Pronto. Vem aqui com um pacotinho que tem essa chave Allen. Ó, pequenininha. Tá vendo? E veio com mais um pacotinho de bebês, como eu disse, de péssima qualidade. Tá? Muito ruins mesmo. Você vê que não tem lubrificação, não tem polimento, não tem muita coisa, não. Pronto. Retirando aqui a app. É uma... É uma cima, né? Uma Glock, tá? CM30 modelo S. Tem MOSFET Edition, né? Tá? Funcional. Você aperta aqui, ela vai descer o mag dela aqui, esse pequenininho. Que cabe 30, aproximadamente, bebês, né? Certo? Você coloca aqui de volta, dá o clique, tá? Ela tem a função Full Auto e Semi, né? O bico, né? De um jeito que é todas, tá? Tudo aqui igual. Vem com adesivo aqui, que é aqui que você tem a questão do motor, tá? Pra acessar o motor, o parafuso. Pronto. Pra tirar a tampinha dela, basta apertar aqui. Você apertou aqui, ela levanta. Certifique-se de puxar isso aqui pra frente, assim, ó. Pra não forçar, tá? Quebrar. E aqui sempre deixe na questão do Semi, tá? Na hora de colocar de volta. Bom, normal aqui, né? Material em plástico, tá? E aqui você tem o Hop-Up, tá certo? Tem a questão do motor que fica aqui dentro. Beleza? E aqui tem o cano dela. E aqui tem a parte da... É... É a composição da bateria, né? Que eu vou pegar aqui pra vocês só mostrar, tá? A bateria, basicamente, você... Levanta esse fiozinho um pouquinho, vem aqui, coloca aqui por dentro. Colocou aqui por dentro, pronto. Você vai encaixar essa parte preta nesse aqui pra poder fazer... Pra ligar, né? E aí você acomoda os fios direitinho aqui dentro pra acabar não machucando na hora de colocar de volta a parte de cima dela. Não vou colocar agora que não faz muita diferença isso, tá certo? Deixar aqui, pronto. Botar aqui de dentro de volta. E vou fechar aqui pra vocês verem, tá? Ó, coloca a primeira parte da frente, tá bom? Deixou aqui o seletor no Semi. E aí você puxou aqui, ó. Você trouxe aqui pra trás. Pronto, já foi, tá vendo? Coisa muito fácil. Aqui ela tá no modo sem estar travado. Você pode descer essa setinha aqui, ela vai ficar no modo travado aqui, tá? Vou deixar ela aqui. Vou colocá-la aqui de volta, no lugar, certo? A daqui é a mesma coisa. Speedloader, que não vem bebês, né? Vem esse pacotinho aqui de sílica. Veio a chavinha, né? Como a outra. Veio um pacotinho de bebês. Também, assim, bem de qualidade duvidosa, tá? Que eu não vou jamais utilizar isso aqui, certo? Vale ressaltar. Veio com USB. Também a mesma coisa, que eu falei com vocês na outra, né? E veio a bateria de lipo também, né? Minha surpresa foi que não veio a bateria embutida já na EG, né? Mas, enfim. Ela basicamente cumpre o que eu precisava pra uma app, né? De, digamos assim, elétrica, né? Pra segunda... Você tem uma segunda opção de... Como é que eu posso falar pra vocês? Uma secundária, né? Digamos assim, pronto. Ao tirar a app daqui, você já nota a diferença que essa veio com esse... Adesivo aqui. Adesivo não. Esse informativo aqui, digamos assim, né? Um adesivozinho. Dizendo que é a Hopap, né? Versão com Hopap e tal. Não sei se elas são originais de fato. Se foi feita alguma réplica. Não sei informar isso pra vocês, tá? Porque eu acho que deveria vir com a questão da bateria embutida, né? Mas aqui é a mesma coisa, ó. Tá no semi. Apertou, levantou. Certo? Aqui você vai ter a questão da bateria também. Como ela vai encaixar. Tudo igual, tá, galera? Não muda absolutamente nada com a outra. Certo? Pronto. Ela desce mais certinha aqui. Quando você vai colocar, tá vendo? Ela trava um pouco melhor do que a outra, tá? Aqui você coloca no semi. Aí, a varetinha dessa já veio diferente. Veio aqui e veio completamente retinha, ó. A varetinha. Pra que serve essa varetinha, gente? Essa parte de cá, que tem essa pontinha assim, ó. Meio diferente aqui. Meio diagonal. É pra você colocar aqui dentro do tubo. Caso alguma bolinha venha, ó. Você coloca aqui dentro. Caso alguma bolinha lá dentro venha a... Fica presa. Então, você empurra assim, ó. Com esse bico aberto pra baixo. E não de baixo pra cima, tá vendo? Você vai pegar de cima pra baixo. Vai empurrar a bolinha. Vai descer. E aí, você vai conseguir retirar a bolinha. Se ficou engasgada, tá? E a outra parte, que é esse negócio aqui, ó. Você aqui vai colocar um lencinho, né? Você pode comprar um lencinho. Uma fitinha, na verdade. E você vai enroscando, girando. E vai fazendo a limpeza do cano. Tá certo? Vou colocar ela aqui de volta. Tá bom? E vou colocar a app também. Bom, essa app aqui, galera, viu completamente intacta, tá? A de cá, eu percebi uma coisa, depois que eu peguei. Que é essa questão daqui, ó. Ela viu com esse pequeno machucadinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Aqui, ó. Certo? Esse pequeno machucadinho aqui. Essa pequena marquinha. Que eu não sei se alguém derrubou. Alguém que comprou. Ou se ela já veio, assim, dessa forma. Com esse defeitinho. Enfim. Talvez por isso ele colocou nesse valor. Mais aquém, né? Justamente pra quem comprasse e fizesse. Ah, ela tá com defeitozinho aqui, mas o valor foi mais barato e tal. Eu prefiro pegar o produto completamente, né? Assim, de forma... É... Completamente bom, né? Digamos assim. Eu prefiro, né? Vou colocar ela aqui de volta. A daqui, ó. Eu verifiquei toda e não tem detalhe algum. Tá? É toda certinha. Ela. Não tem nenhum tipo de detalhe diferente. Tá certo? De marca, de uso, ou coisa do tipo, tá? Tá completamente ok essa aqui. Então, galera. O que é que eu quis trazer com isso tudo pra vocês? Resumo da história. É... Vale a pena você pagar cerca de 350 a mais por uma coisa que tá, digamos assim, mais intacta, né? Tá 100% nova. Que você vê a diferença, né? Digamos assim. Ou vale a pena você pagar um pouco mais barato, né? Cerca de 300 e poucos reais, né? Mais barato. E você ter um produto com, digamos assim, um pequeno defeito, tá? Outra coisa que eu queria trazer pra vocês aqui interessante foi é que eu fiz a cronagem dessas duas apps, tá? Essa aqui tá dando aproximadamente 190 FPS, beleza? 196, 94, algo assim, 92 nessa base. E a daqui tá dando 222 FPS e tá mantendo um FPS mais constante. A de cá já está um pouco mais oscilando, tá certo? Então, eu vou acabar devolvendo a de cá, ficando com essa aqui que é mais cara. 300 e pouco reais mais caro, porém, me agradou mais essa questão, tá? Então, basicamente, cuidado quando vocês forem comprar qualquer produto no Mercado Livre, na Shopping, na internet, por sinal. E que esteja com o valor muito abaixo. Não significa que essa aqui não seja o original, que seja falsificado, que essa seja o original, ou que essa seja melhor que essa. Basicamente, vocês dizem que é a mesma app, né? Algumas pequenas mudanças apenas, tá? Então, fica aí a dica pra vocês desconfiarem de valores mais baratos, tá? Pra não acabar comprando alguma coisa com algum tipo de defeito, ou que não seja 100% aquilo que é dito que vai ser vendido. Tá certo? Bom, esse é o meu recado pra vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa app aqui, ó. Vou abrir pra vocês rapidamente aqui, tá? Tem um vídeo no canal eu fazendo sobre ela, tá? Ó, é uma Glock também, tá certo? Spring, tá? Quem quiser mais conteúdo sobre ela, só ir no canal. Vai ver lá, tem um vídeo dela já no canal. Acredito eu que eu já lancei esse vídeo, tá? E você vai tá vendo esse vídeo sobre ela. Nós vamos fazer cronagem, vamos fazer tudo aí, tá? Testes com elas. E é isso aí. Tá chegando a GBB também, tá? Comprei a GBB também pra vocês, tá? Trazendo conteúdo aí. Investindo pesado no canal aí com alguns equipamentos pra trazer novidades pra vocês. E acredito que vocês vão curtir, tá certo? Então, vou pedir desde já. Faça sua doação pro canal, tá certo? O que a gente recebe pelo YouTube é muito pouco. Muito pouco mesmo, tá? Então, faça sua doação pelo canal aí. Faça seu Pix, tá? Contribua com o canal, tá certo? Quem sabe mais futuramente a gente não faça algumas sorteias, né? E aí, aqueles que ajudam na questão dos valores, né? Poderão ter benefícios com relação a isso, tá bom? Então, tamo junto. Obrigado pela força. Meu Pix vai estar na descrição do vídeo. Só é copiar aí, jogar no seu aplicativo do banco e fazer um Pix aí de R$1, R$2, R$3, não vai fazer diferença nenhuma pra vocês. E pra mim, vai fazer muita porque vai ajudar na contribuição pra poder estar comprando mais equipamentos, acessórios pra vocês estarem vendo e fazendo os testes aqui, tá bom? Tamo junto. Obrigado pela força. Deixe seu like. Se você curtiu o vídeo, favorita, compartilha, divulga nas redes sociais. Vou fazer um review. Aliás, não sei se você já vai estar no canal ou não, mas eu vou fazer um review mostrando detalhe por detalhe sobre essa app, tá bom? E é isso aí. Manda pra seu amigo que curte a app, ou que curte a egg, ou que curte spring, que curte elétrica, que curte, enfim, elétrica ali também. Vai chegar uma GBB, uma pistola GBB pra gente, tá? Uma spring nós já temos. A elétrica nós já temos e vai chegar uma GBB pra gente aí, top, pra gente fazer os testes aí, vocês vão curtir. Eu tô pensando várias coisas aqui que vai ser top pra vocês, tá? Então acompanha o canal, se inscreva se não for inscrito, compartilha, divulga, enfim, comenta aí demais o que vocês acharam. E é isso aí. Tamo junto, obrigado pela força, tá? Vou estar devolvendo hoje esse equipamento aqui. E brevemente estaremos com a nossa GBB também pra fazer testes, tá? Magazine e tudo mais. Tamo junto, obrigado pela força, até o próximo vídeo. Vocês são top demais. Obrigado pelo reconhecimento aí, pelas mensagens, enfim, tá? Pelas inscrições. Até a próxima, valeu, um abraço e tchau!